Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Então, senhor presidente, semana passada a gente visitou o hospital e conversamos com a administradora que nos relatou algumas das preocupações dela, principalmente nesse período de pandemia do Covid-19. Segundo a administradora, foi feito um ofício no dia 22 de 3, para o Porto de Mituba, solicitando apoio com vários equipamentos, que esses equipamentos servem para a tão sonhada UTI nossa em Mituba. Então, ela fez esse pedido no dia 22 de março. Rapidamente, o Ministério, o Porto, fez também um pedido para o Ministério, e aí o Ministério da Infraestrutura rapidamente respondeu no dia 3 de 4, liberando que o Porto usasse recursos do Porto, para ajudar o hospital, seja na compra de equipamentos, seja na compra de insumos. Hoje, senhor presidente, fazem 38 dias. Solicitou informação ao Porto, ao presidente do Porto, até agora, até hoje, não foi respondida. Solicitou para o hospital, se realmente já tinha recebido alguma coisa, foi onde motivou a nossa visita lá. A administração disse que não recebeu nada do Porto, e informou desse pedido. Então, a gente achou estranho. Procuramos no site do Porto de Mituba a questão de licitações, tanto em aberta como as que já foram realizadas. Não consta nada para o Hospital São Camilo. Então, a gente foi obrigado a tomar a medida de denunciar no Ministério Público. Tendo em vista também esse escândalo do governo do Estado, com os respiradores, 33 milhões, 200 respiradores, que ainda não chegaram. E não se sabe a demissão do secretário de Saúde, Zé Ferino, a demissão do secretário da Casa Civil, Douglas, e os dois, senhor presidente, nobres vereadores. Os dois fazem parte do Porto de Mituba. Os dois são conselheiros do Porto. Então, na nossa denúncia, a gente solicitou um apoio, um acompanhamento do Ministério Público, e pedimos também a retirada, o afastamento desses dois do Porto de Mituba. Vou ler aqui a parte de pedido, para os nobres vereadores, que seja dado acesso ao processo, tanto federal ou ao processo federal, que foi liberado o recurso para... Foi liberado o Porto para usar recurso próprio, para ajudar a cidade, o Hospital São Camilo. Então, ninguém tem acesso a esse processo. E também é o processo interno do Porto, que está bloqueado. Ninguém sabe por quê, mas após esses escândalos, foi bloqueado o acesso do Porto, e isso deixou nós com a pulga atrás da orelha. Então, a gente está pedindo para o Ministério Público, para a promotora, da segunda promotoria, a abertura desses dois processos, tanto no Ministério, quanto o interno do Porto, para saber o quanto vai ser dado, o quanto vai ser repassado para o hospital, como é que está a situação. Também solicitamos o afastamento dos dois funcionários, tanto do Douglas como do Zeferino, que eles fazem parte do órgão fiscal do Porto. Como é que uma pessoa, seu presidente, nobres vereadores, sendo investigada por corrupção, pode fazer parte do conselho fiscal do Porto, de uma cidade tão importante, do Porto, que vem batendo recorde diariamente? Não existe isso. Então, a gente precisa tomar essas atitudes e conta com a justiça para isso, com o Ministério Público, que é o defensor do cidadão, que é o defensor da população, para combater qualquer tipo de corrupção e qualquer tipo de desperdício de dinheiro público. É hora, sim, do Porto de Imbituba tratar a Imbituba como merece. A gente sempre procurou, eu, enquanto secretário de infraestrutura, cansei de procurar o presidente, o Porto não pode ajudar, o Porto não pode ajudar. Passamos trabalho para manter o acesso norte todo limpo, o Porto não ajuda em nada. Então, agora, tem a liberação do Ministério, tem o aval do Ministério, tem uma decisão fundamentada num processo que está autorizando o Porto a ajudar o Hospital São Camilo por recurso próprio. Pedimos também que seja bloqueado o valor de R$ 12,5 milhões do Porto, que é para garantir que esse recurso seja aplicado no hospital, porque é a nossa esperança, a tão sonhada UTI, agora no momento de sair. A administração do hospital informou que o município já fez a doação dos leitos, mas falta os equipamentos. A UTI está em Brasília, no Ministério de Saúde, para ser homologada. Homologando lá, senhor presidente, e sem recurso para aplicar nos equipamentos necessários, que, inclusive, a administração já está atrás de médicos, cirurgiões, para vir trabalhar no hospital, se for homologado e não ter o recurso, infelizmente, a gente vai perder. Perder por falta de vontade do governo de Estado, por falta de apoio, porque o dinheiro tem que vir para as cidades, o dinheiro do município, o dinheiro do governo federal tem que vir para as cidades e não está vindo. Ibituba está recebendo zero do governo de Estado. No meio dessa pandemia, nós estamos com 29 contaminados, Covid-19. Um amigo meu está internado em Tubarão, saiu daqui às pressas, quase morreu por falta de UTI na Ibituba, está lá na UTI de Tubarão. Então, a gente não pode admitir. E eu peço para os nobres vereadores, para toda a cidade de Ibituba, vamos pegar junto nesse processo para ver se, de uma vez por todas, a gente consiga essa tão sonhada UTI. Então, a gente fez a denúncia hoje para o Ministério Público e, por fim, a gente aguarda que seja apurado todos os fatos citados com uma vasta documentação de prova que a gente anexou e que, se houver algum ilícito, que sejam punidos essas pessoas para parar de brincar com o dinheiro público. Nós estamos aqui representando a população, a população fazendo esse sacrifício enorme de isolamento social, o comércio, a indústria, todas prejudicadas. Agora, voltando às atividades, cheia de dificuldade de todo mundo, a gente pedindo para os nossos deputados, federal, estadual, senador, buscar recursos para a nossa cidade e aí a gente vê, há 38 dias, o recurso liberado e não está sendo usado. Então, a gente fez a denúncia do Ministério Público e vamos cobrar, porque é uma vergonha. Eu peço, como eu já pedi, governador, trate Santa Catarina com respeito, transfira os recursos para os municípios, vamos tratar o cidadão, vamos fazer uma política diferente, uma política nova, uma política onde a gente pode respeitar o dinheiro do imposto do cidadão. Então, era isso, seu presidente, só para dizer que eu conto com o apoio de todos os nobres vereadores, também da imprensa, que é muito importante nesse momento, para que a gente, juntos, a gente cobra transparência e respeito com o dinheiro público e a nossa tão sonhada UTI no Hospital São Camilo, pedida pelo prefeito Rosenvaldo Júnior, que fez o pedido, está em Brasília, volta a repetir. Então, agora, nós temos um recurso garantido pelo Porto de Imbituba, que tem dinheiro e nós queremos a nossa UTI. É isso, seu presidente, nobres vereadores, boa noite a todos. E aí E aí E aí E aí